Música São Judas consola os pobres filhos de Deus Que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus O amor de Deus Meu irmão, minha irmã, é o programa A Benção de São Judas Tadeu Que chega mais uma vez até a sua casa Mês de setembro, mês da invocação dos santos anjos da guarda De modo particular, São Miguel Arcanjo Nós vamos iniciar hoje o Rosário de São Miguel Arcanjo Quero consagrar a São Miguel Arcanjo Todo o programa A Benção de São Judas Tadeu Mas cada telespectador Você devoto, devota de São Judas Tadeu Nesse Rosário de São Miguel Arcanjo que nós vamos rezar Iniciando hoje Quero rezar pelas suas intenções Pedindo a São Miguel Arcanjo pela sua família Quero colocar sobre a intercessão de São Miguel Arcanjo Todos aqueles que assistem o programa A Benção de São Judas Tadeu Todos os telespectadores Devotos e devotas de São Judas Tadeu Quero colocar nesse Rosário de São Miguel Arcanjo A vida de quem faz esse programa comigo Angélica, sua família Cidinho, sua família Natália, sua família Renato, sua família Quero colocar também A vida de todos aqueles Que também faz esse programa através das câmeras O William, sua família João e sua família Jefferson e sua família Coloco cada um, cada uma Sobre a intercessão de São Judas Tadeu E também de São Miguel Arcanjo Pedindo a São Miguel Arcanjo E a São Judas Tadeu Por você Ligue para nós 0 operadora 11 3504 5700 0 operadora 11 3504 5700 Você pode participar conosco Todos os finais de semana Às 7 horas da manhã Diretamente do Santuário São Judas Tadeu Da Santa Missa Participe conosco ao vivo Você aqui de São Paulo Vem rezar conosco No Santuário Você de outras regiões Sintonize E também divulgue Esta boa notícia Não esqueça de colocar O seu copo com água No finalzinho do programa Eu vou dar a benção Da água Vamos cantar Renato Com alegria Seja bem-vindo Muito obrigado Querido padre Senhor põe teus anjos aqui Senhor põe teus anjos aqui Com a espada desembainhada Senhor põe teus anjos aqui Não deixes que o inimigo Escarneça Escarneça Não deixes que o inimigo Escarneça Mais homem de nós Cobre Senhor Com teu sangue Senhor põe teus anjos aqui Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Quero rezar por Antônio Santa Mônica Minas Gerais Peço que Deus Conceda muita paz E saúde Para mim E para minha família Agradeço a Deus Por existir Esse programa Abençoado Antônio Deus abençoe você E toda Minas Gerais E Santa Mônica Em Minas Gerais Eglantina Jesus Santos De Perus São Paulo Peço por minha saúde Por meu filho Robson Jesus Santos E minha nora Cristina Assis Oliveira Nós vamos iniciar O nosso rosário A São Miguel Arcanjo Na primeira saudação Quero colocar A sua vida Sua família As intenções Que você traz Colocando sobre a intercessão De São Miguel Arcanjo Cada devoto Devota De São Judas Tadeu Pela saúde Pelos doentes Pelos desempregados Por aqueles que fazem Tratamento Do câncer Coloco sobre a intercessão De São Miguel Arcanjo Estou trazendo Estou trazendo Estas intenções Mas você pode trazer As suas intenções Creia Deus está contigo Creia São Miguel Arcanjo Está do nosso lado Creia Que os santos anjos De Deus Foram enviados Para nos proteger De todos os perigos Vamos invocá-lo Vamos invocá-lo Durante o dia Nas nossas atividades Vamos convidar São Miguel Arcanjo Para caminhar Conosco Entrego Sobre a intercessão De São Miguel Arcanjo Todos Aqueles que nos escreveram Mas todos aqueles Que também anunciam Propagam Esse evangelho Quando digo Esse evangelho Propagam Anunciando as bênçãos Através do programa A bênção São Judas Tadeu Entrega a sua vida A sua intenção Nesse instante Santíssima Virgem Mãe e Mãe de Deus Maria Nós os saudamos Com São Miguel Arcanjo E todos os serafins Louvamos e bendizemos Por aquele amor Com que amastes a Deus Mais que a todas as criaturas E que mostrastes Principalmente Na amarga paixão De vosso amado filho Alcançai-nos Um ardente coração Adorador a tão sublime Sacramento Entregando Sobre a intercessão De Nossa Senhora E de São Miguel Arcanjo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Do vosso ventre Amém Ave Maria Mãe de Deus Bendito é o fruto Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Príncipe Das milícias celestes Defensor das almas Vencedor do demônio Vós que estáis junto Da glória de Deus E depois de nosso Senhor Jesus Cristo Sois admirável Protetor Nosso Dotado de sobre Humana excelência E fortaleza Dignai-vos Alcançar-nos de Deus Que sejamos livres De toda espécie de mal E ajudai-nos A ser fiéis Cada dia Ao serviço Do nosso Deus Rogai por nós Ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo Príncipe da Igreja De Jesus Cristo Para que sejamos dignos Das promessas Do mesmo Senhor Onipotente E sempre eterno Deus Que por prodígios Da vossa bondade Da vossa bondade E misericórdia Elegesses Para príncipe Da vossa igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Com o fim Da comum salvação Das almas Nós os rogamos Que nos façais Dignos De sermos Por sua bendita Por sua bendita proteção Libertos De todos os nossos inimigos De sorte Que nenhum deles Possa molestar-nos Na hora da nossa morte Mas antes que nos seja dado Que o mesmo Arcanjo Nos conduza A presença Da vossa excelsa Divina Majestade Pelos merecimentos De Jesus Cristo Nosso Senhor Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós Proclame com fé São Miguel Arcanjo Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós Vamos cantar mais uma vez Senhor Põe teus anjos aqui Senhor Põe teus anjos aqui Senhor Põe teus anjos aqui Com a espada Desembanhada Senhor Põe teus anjos aqui Não deixes Teu inimigo Escarneças Mais homem de nós Pobre Senhor Com teu sangue Senhor Põe teus anjos aqui Senhor Põe teus anjos aqui Senhor Põe teus anjos aqui Com a espada Desembanhada Senhor Põe teus anjos aqui Não deixes Que o inimigo Escarneças Põe teus anjos aqui Põe teus anjos aqui Põe teus anjos aqui Através da intercessão De São Miguel Arcanjo Que Deus proteja Toda a sua casa O seu ambiente Abençoai Senhor Abençoai Senhor esta água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus colocou os santos anjos Ao nosso lado Para nos defender E nos guardar De todos os perigos Que desça sobre você Sobre a sua família A proteção A proteção De Nossa Senhora Do Desterro A proteção De São Miguel Arcanjo E de São Judas Tadeu Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai Filho E o Espírito Santo Amém Cantemos com amor E confiança Confiando a nossa vida Sobre a intercessão De São Judas Tadeu Rogamos De patrônio A tua A intercessão Nas dores No abandono Nas penas Na aflição São Judas Consola Os pobres Filhos Teus Que esperam Suplicam A paz O amor De Deus São Judas A paz Consola Os pobres Filhos Teus Que esperam Suplicam A paz O amor De Deus A paz A paz A paz A paz